Após se dirigir aos membros da Câmara dos Comuns e da Câmara dos Lordes reunidos em Westminster, em Londres, o rei Charles III viajou para Edimburgo, capital da Escócia, onde os britânicos começaram a se despedir da rainha Elizabeth II. O mais novo chefe de Estado liderou nesta segunda-feira a processão que levou o caixão da mãe até a catedral de St. Gilles, acompanhado pelos três irmãos. Vestido com trajes militares, o monarca de 73 anos seguiu o carro funerário a pé do Palácio de Holyrood House até o templo vizinho da Igreja da Escócia. Seus irmãos Anne e Edward também usavam o uniforme, mas não Andrew, considerado o filho predileto de Elizabeth II, a quem a própria monarca despojou de suas honras militares meses atrás como resultado de acusações de agressão sexual a uma menor nos Estados Unidos. Os quatro velaram a soberana mais longeva do Reino Unido em uma capela de St. Gilles, onde o corpo da monarca vai permanecer por 24 horas, dando a oportunidade dos escoceses se despedirem da rainha. Do lado de fora, uma fila se formou logo cedo para conseguir pulseiras de acesso ao local. Ao final de uma cerimônia religiosa, a capela foi aberta ao público. O sepultamento de Elizabeth II está marcado para 19 de setembro em Windsor.